Os golpes por meio da internet continuam a provocar prejuízo no Vale do Aço. Desta vez, uma moradora de Timóteo de 27 anos, ela perdeu aproximadamente 40 mil reais. É, ao seguir as solicitações de um suposto trabalho home office. O dinheiro seria para cumprir algumas tarefas e depois seria devolvido o valor com ganhos. Como é que a pessoa me contrata para trabalhar e já me pede 40 mil reais? Você vê que é golpe. Ô Gisele, me explica esse caso, por favor. Infelizmente, falar de golpes aqui no Balanço Geral já se tornou uma rotina nossa por aqui. A vítima de 25 anos procurou a polícia depois de cair em um golpe, porque viu um anúncio na internet de um emprego em uma plataforma de internet. Este anúncio apareceu no Instagram dela e ela passou a negociar este suposto trabalho pelo WhatsApp com uma pessoa que se passou pelo nome de Ana. A golpista disse que trabalhava no Departamento de Recursos Humanos e que a vítima teria ganhos aí entre 200 reais a 2 mil reais por dia, dependendo da quantidade de horas que ela trabalhava. Só que tinha um detalhe nisso tudo. A vítima teria que fazer algumas tarefas exigidas por essa suposta Ana, por essa mulher que se passou por Ana, essa golpista. E então, essa golpista passou um link para a vítima e ela passou ali a realizar as tarefas que foram designadas para ela. A jovem atendeu as orientações, só que o detalhe disso tudo é que ela teria que fazer repasses via Pix para essa golpista. O dinheiro das transferências, inclusive, saiu da conta do pai dela. Ela transferiu, em um primeiro momento, 20 mil reais para essa golpista e achou que algo estava errado. Porém, Nico, depois mesmo de ter percebido, mesmo de ter suspeitado que tinha algo muito errado, ela ainda transferiu mais 20 mil reais. O prejuízo foi de 40 mil reais, Nico, e isso mesmo. Depois disso, ela procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Recentemente, a gente até trouxe uma reportagem exclusiva aqui, falando exatamente sobre o aumento de golpes pela internet, o quanto que esse tipo de crime aumentou aqui na região do Vale do Aço. E por mais que a gente fala, as autoridades policiais também falam para ter cuidado, para não acessar links, ainda tem pessoas que, infelizmente, caem nesses golpes. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de comentar isso, né? Porque a pessoa já tomou prejuízo de 40 mil e a pessoa fica até chateada com o que a gente vai falar, né? Tem muita gente que cai no golpe, mas não relata, né? Exatamente para depois não servir de chacota, de piada, né? E de gargalhada entre as pessoas. Mas essa aí fez a ocorrência, né? Nota que a Gisele contou que quando ela sentiu algo errado, já podia ter parado. Mas esse pessoal que monta esses golpes, o negócio é muito bem arquitetado, gente. Toma cuidado com isso, você está precisando trabalhar. Oferecer um trabalho home office, como que eu vou te pedir 40 mil? A menos que a pessoa te ofereça um trabalho home office, você te adiante 40 mil. Vou te adiantar 40 mil para você estabilizar. Aí é o home office, pode me chamar. Aí eu aceito. Agora, pedir 40 mil? Você também vai, né, Nico? Agora, você me pedir 40 mil? Quem vai aí, equipe? Você desce. Ah! Que não tem, rapaz? Eu tenho os dinheiros conversando aqui, rapaz. Dizer que ninguém tem 40 mil hoje, não, ó. Conversa comigo, para você ver se eu não tenho dinheiro aqui, fala alto, rapaz. É, mas aí sim, evita cair nesses golpes, gente. Pelo amor de Deus. A gente está aqui preocupado com a nossa vida e o sujeito que mexe com o golpe, ele fica assim, ó. Ele vê um passarinho, ele inspira. Aí, puff! Você vai, clica no link, não faz isso não. Por favor, você caiu no golpe, não fica com raiva da gente, não. E aí, você vai, clica no link, não faz isso não. E aí, você vai, clica no link, não faz isso não. E aí, você vai, clica no link, não faz isso não. Obrigado.